Fala galera, aqui que tá falando o GV pra mais um vídeo e hoje eu trouxe uma teoria pra vocês sobre a possível morte do Homem-Aranha É, pois é, como assim ele? Acabou de aparecer no cinema, tá indo tão bem Pois é galera, vem comigo que você vai entender melhor sobre essa teoria aí Mas antes de começar galera, já peço que vocês se inscrevam no canal, já deixem o seu like, beleza? E agora bora com essa teoria Bom galera, tem uma cena no trailer em que o Homem de Ferro tá segurando uma mão Ele tá muito triste, tá meio que uma cena apocalíptica atrás dele E muita gente acredita que essa cena seja, que essa mão na verdade, seja a própria mão dele Mas de acordo com essa teoria, não é a mão dele, sim a mão do Homem-Aranha Mas aí que tá, por quê? Bom gente, em alguns eventos que ocorreram da Disney, soltaram algumas cenas que não apareceram no trailer E algumas fotos dessas cenas acabaram vazando E nessas cenas tinha uma que o Homem-Aranha estava pedindo desculpa pro Sr. Stark Ele tava, parecia que ele tava meio machucado, ele tava no chão, assim, pedindo desculpa pro Sr. Stark E nessa cena, o fundo dessa cena, dessas fotos, parecia muito com o fundo daquela parte do trailer Em que o Homem de Ferro tá segurando a mão, de acordo com a teoria do Homem-Aranha Então por isso que a gente acha que é a do Homem-Aranha Se a gente parar pra pensar, essa teoria até que faz sentido Porque o jeito que o Homem de Ferro parecia estar triste com a morte de alguém Ou seria com a Pepper Paws ou com o próprio Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha, ele, tecnicamente, o Homem de Ferro tem uma certa responsabilidade maior com o Homem-Aranha Então, obviamente, ele ficaria triste, porque ele praticamente deu a roupa Ele criou o cara como um super-herói Se a gente parar pra pensar, o Homem de Ferro não faria isso com outro super-herói Pensa bem, tipo, se o Dr. Estranho morresse, ele ia ficar assim, sabe? Ele ia ficar triste, mas não a esse ponto, entende? Então por isso que faz bastante sentido se o Homem-Aranha for essa pessoa que possivelmente morre Mas é que tá, então o Homem-Aranha morreu, acabou O cara teve um filme só, apareceu no Guerra Civil e nesse e pronto, fechou? Não, não é bem assim, né? Claro que vão ter outras coisas que podem acontecer Bom, gente, de acordo com a teoria, o Homem de Ferro, obviamente, ficou triste pra caramba Porque, além do Homem-Aranha, outras pessoas estavam morrendo Mas o Homem-Aranha foi meio que a gota d'água, entendeu? Foi tipo o chega do negócio Então, o que ele poderia fazer pra impedir tudo isso? Ele voltaria no tempo E quem é o único da equipe inteira que pode voltar no tempo? É óbvio, sim, o Doutor Estranho, ele é o único que pode voltar no tempo Porque ele meio que controla, ele tá controlando o tempo Ele pode ir pro futuro e pro passado Então, o Doutor Estranho faria com que eles voltassem no tempo Com o objetivo de fazer o quê? Com o objetivo de informar sobre os heróis que estão vivendo naquela época, ou seja, no passado Que o Thanos tá vindo, que tem uma ameaça maior Então, com isso, os heróis daquele tempo iam se preparar pra chegar no Thanos Com isso, seria mais difícil pro Thanos vencer E, bom, gente, essa teoria faz muito sentido Porque acabou vazando umas fotos Em que tá o Capitão América, o Thor Com a roupa do filme de 2012 Também tá o cenário de Nova York destruído Então, provavelmente, eles devem ter voltado no primeiro Vingadores Pra tentar informar sobre isso E se vocês repararem bem na foto Vocês vão ver que eles estão com alguma coisa na mão, no braço Que parece um relógio, uma ampulheta, qualquer coisa Aquilo, de acordo com a teoria, pode ser um prazo Ou seja, tem um certo tempo quando você volta no tempo E quando acaba esse tempo, eles voltam pra realidade onde eles estavam Eles voltam pro tempo onde eles estavam, entendeu? Entendeu? E, bom, gente, como muitos já devem ter percebido Pra quem, sei lá, pra quem viu Flash Todo mundo sabe que quando você volta no tempo E altera uma coisa no passado O futuro também acaba sendo modificado Aí que tá outra parte da teoria Que já que naquele tempo onde eles estavam Tinha os Vingadores e mais alguns heróis lá que todo mundo conhece Se eles voltaram e avisaram sobre a chegada do Thanos Consequentemente mudou o passado E se mudou o passado, mudou o presente Aí a Marvel pode muito bem usar como premissa Pode introduzir o Quarteto Fantástico e os X-Men No universo deles Porque, pensa bem Claro, eles não vão aparecer no filme dos Vingadores Mas eles podem aparecer em outro filme só Os deles ou qualquer outra coisa E a desculpa pra eles ter aparecido do nada e não antes Pode ser essa Porque quando eles voltaram no passado Eles modificaram o passado E, consequentemente, eles surgiram no futuro Porque aí faria muito sentido Os X-Men e o Quarteto Fantástico aparecerem E, consequentemente, já que muitas coisas mudaram Eles podem, sei lá, falar Ao invés do Mercúrio e da Feiticeira Escarada Serem os considerados aprimorados Eles podem, sei lá, eles podem falar Que eles são os mutantes Aí pode aparecer o pai deles, que é o Magneto Porque agora tá tudo em universo só Porque a Marvel comprou essa parte da Fox Mas, claro, isso depois Não durante os Vingadores e o Guerra Infinita Não, isso depois No final de Vingadores e o Guerra Infinita 4 Aí eles vão começar a surgir Pode aparecer um filme deles Que eles vão aparecer Ou até pode aparecer uma certa cena pós-créditos deles A gente não sabe E, bom, galera Se pararam pra pensar Essa teoria faria muito sentido E ia ajudar muito a Marvel A introduzir esses personagens Que antes eram da Fox Lembrando que, sei lá Mas, pensa bem Se o Homem-Aranha morresse Ia ser um ótimo motivo Porque, além de ter outras pessoas morrendo E além do Homem-de-Ferro ter tido aquela visão Dos Vingadores da Era de Ultro Antes Que os super-heróis estavam morrendo E agora que o Homem-Aranha Que o cara que ele simplesmente Sei lá, treinou e deu a roupa Ele virar um super-herói E ele tava sob a responsabilidade dele Acaba de morrer Seria um ótimo motivo Pra eles voltarem no tempo E impedir que isso ocorra Não é? E é isso, galera Essa foi a teoria Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Já se inscreve no canal Já deixa o seu like como eu pedi antes Já manda pra geral E já ativa o sininho de notificações Beleza? E é isso Até o próximo vídeo No Arraio Comics Na Arraio Filme Falou